E hoje o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, participou de uma audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre as ações de comunicação do governo para este ano. De acordo com o ministro, o objetivo é assegurar o acesso às informações sobre as principais políticas públicas em áreas como educação, saúde e desenvolvimento agrário. Fazer com que a informação chegue de forma transparente e objetiva para a sociedade brasileira, prestando contas dos atos do governo, portanto, daquilo que o governo tem feito. Eu penso que a comunicação social do governo existe para isso, existe para fazer com que a informação chegue de forma democrática, transparente e objetiva ao conjunto da sociedade.